Oi para quem nos acompanha, olha gente, a proximidade do calendário eleitoral vai tornar esse fim de semana fervilhante no Rio Grande do Sul. Isso porque o anúncio do governador Eduardo Leite sobre seu futuro político esperado para esta sexta-feira foi adiado para segunda. A tendência, após Eduardo Leite estar com os dois pés no PSD de Gilberto Kassab, é que ele permaneça no PSDB. A cúpula nacional do partido trabalha para ainda tentar viabilizar com que Leite seja o candidato à presidência da República em função dos pífios números obtidos pelo governador de São Paulo, desculpa, João Dória, vencedor das prévias. Enquanto isso, o MDB, que tem reunião do Diretório Estadual marcada para esse domingo para escolher o pré-candidato, o único inscrito foi Gabriel Souza, também enfrenta as dificuldades. Isso porque César Schirmer, secretário estratégico do governo Sebastião Mello, colocou seu nome à disposição para concorrer. O grupo que apoia a Schirmer diz que é apenas na convenção que há a possibilidade de avalizar um pré-candidato e que o Diretório Estadual não tem essa prerrogativa. Então, são dois impasses em dois partidos estratégicos no mapa eleitoral do Rio Grande do Sul. Tchau! 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 Tchau!